Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à live narradores e narradoras também. Hoje a gente recebe o André Renning dos canais de esporte interativo, da Tânia, você pode fazer pergunta, a gente vai bater um papo e depois vão entrar as perguntas, tá bom? O pessoal que está no Instagram, semana passada foi no Instagram, o pessoal tem um link aí para entrar no Xenino Campo, ao vivo, aqui na página no Facebook. Vamos lá então, vamos conversar com André Renning, um dos mais jovens narradores, será que já está tão jovem assim? Não sei, tudo bom amigo? Tudo bom Xenio, saudade de você rapaz, há quanto tempo que a gente não se encontra pessoalmente, então vamos virtualmente, mas eu acho que eu já passei dessa de ser um dos mais jovens, porque... Então, eu vou, eu preciso fazer conta, tá? Já faz um tempo que eu preciso fazer conta, sério mesmo, nunca, nunca veio assim de estalo quantos anos eu tenho, eu vou fazer 45 esse ano, eu tenho 44 anos e em setembro eu faço 45. 775? 775, 20 de setembro de 1975. Temos a mesma idade. Eu sou virgem. Ai, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje, muita pergunta que o pessoal faz aqui também, já tem gente que vai entrar ao vivo para fazer pergunta para você, eu quero ver se você bate o recorde de Rogério Assis em termos de ser o narrador do mundo, que viajou aí para tanta cidade, eu acho que você pode chegar perto, mas que você não consegue vencer o canhão não em termos de... Vamos um pouco do repórter, tá? Cidades. Em cidades, com certeza, eu não vou bater ele, porque ele rodou muito o interior, eu rodei, rodei bastante, mas o bastante da nossa época. O Rogério trabalhou lá na rádio em Votuporanga, lá em... Então, assim, em Americana, ele foi para cidades que a gente não foi, que eu não fui, países, aí eu acho que ele vai perder. Mas cidades, eu acho que ele ganha. É, até porque você continua só não para a rádio. Pode beber, não tem bafômetro não, né? Fica à vontade. Eu estou tomando água, acabei de tomar o café. Não, eu já fiz... Ah, eu gosto qualquer um. Mas eu... Como eu já fiz tudo que eu tenho que fazer hoje, já fiz exercício, já... Hoje eu... Então, tomo um vinhozinho para dar uma acalmada, né? Uma taça só. A taça é a mesma. O conteúdo ele vai reciclando, mas a taça é uma só. Ah, isso é bom demais. André Reni, em 45 anos, a gente se conhece dos gramados da vida quando você era repórter. Esses dias apareceu uma reportagem que todo mundo começou a mencionar. Eu vi você no jogo. Ah, eu vi o André como repórter. Eu vi o Vilani como repórter. Foi aquele jogo da Vila Belmiro, Corinthians e Santos. Uma tragédia. Eu quase morri naquele jogo, literalmente. Eu achei que eu vou te morrer. A gente era repórter naquela época de campo. E, pô, o Vilani também era. Quer dizer, era uma época bem gostosa. Tinha muita gente. Como é essa sua trajetória aí? Seu pai, pouca gente não sabe, mas é o hermano Reni, que continua nativa. Mas eu gostaria que você falasse da influência, se houve do seu pai ou não. Como é que foi você chegar e falar, eu quero trabalhar ou com rádio ou com jornalismo. Conta um pouco do começo da sua trajetória, André. Xene, a influência do meu pai, ela é indireta. Meu pai nunca falou pra mim, vai trabalhar como jornalista, vai trabalhar no rádio esportivo. Não. Só que o meu pai, a gente sempre morou longe de São Paulo. Meu pai corintiano, eu corintiano. E aí, a gente, pra ouvir e matar saudados, às vezes, do Brasil, quando meu pai era correspondente, e às vezes de São Paulo, quando a gente estava na Bahia, ou no Rio, a gente ouvia rádio. Meu pai ouvia rádio. E essa paixão dele pelo rádio, rádio de ondas curtas, rádio AM, foi o que me levou a ter paixão, sem saber, pelo rádio esportivo. Então, era fora do Brasil, meu pai tentar sintonizar, porque ondas curtas, tem uma hora certa do dia, que pega 25 metros, tem uma hora certa do dia, que pega em 49, enfim, tem as suas manhas. Então, ele ia pulando de sintonia pra sintonia, às vezes, escapava a sintonia da Rádio Bandeirantes, que tinha ondas curtas fortes, e ele ia pra Rádio Nacional da Amazônia, e aí não estava irradiando o jogo do Corinthians, era o jogo do Rio, e aí fugia, ele ia pras rádios do Sul, porque a Guaíba e a Gaúcha, as duas, a Guaíba, principalmente, entrava muito forte, e aí a gente ouvia, e ouvia no plantão o resultado do jogo do Corinthians, né? Entrava no plantão, falava, é, e em São Paulo, Corinthians Santos? Então, assim, foi essa paixão pelo rádio que fez com que eu também passasse a gostar do rádio esportivo. Eu ficava imaginando como estaria o Paquembu, enquanto Osmar Santos falava, olha aqui, as bandeiras estão sendo defraudadas, as bandeiras estão trebulando, e eu ficava só imaginando. Então, aquilo que mexeu comigo foi a vontade de trabalhar no rádio esportivo. E aí, quando eu mudei para São Paulo, e aí já velho, tá? Eu só vim morar em São Paulo já no segundo ano de faculdade, segundo e terceiro. Aí, cara, eu já tinha certeza que eu, eu já tinha convicção que eu queria trabalhar com isso. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu ligava o rádio em casa e ouvia Bandeirantes, e ouvia Globo, e ouvia a Jovem Pan, eu estava na Disneylândia, porque antes eu precisava ficar procurando essas áreas, não tinha tunim, não tinha internet. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu apertava um botão, eu ouvia Fiore. Eu apertava outro botão, eu ouvia o Paulo Edson, ouvia... Aí eu fiquei fascinado, é a Disneylândia, e aí não saí mais, né? Você falou de Bahia e você falou da Europa. Seu pai trabalhou na Rádio França? Não, meu pai começou na... Na verdade, meu pai trabalhava aqui, na Veja e no Estadão. E aí, ele aceitou um convite da rádio Deutsche Welle, na Alemanha, para ir para a Alemanha. E aí nós fomos, eu tinha acabado de nascer. Nós fomos lá para a Colônia, que era do lado de Bonn. Bonn era a capital da Alemanha Ocidental na época, não era Berlim. E aí, o meu pai virou correspondente do Primeira Hora, no jornal da Rádio Bandeirantes, aqui. E aí, ele começa a trabalhar no rádio também. E aí acontecem alguns casos de terrorismo lá na Europa. Então, a Globo chama ele para fazer algumas matérias, e ele é contratado pela Globo. Aí sai da Deutsche Welle e tal, e vai para a Globo. Monta o escritório da Globo na Alemanha. Depois, o escritório da Globo, todos são unificados em Londres. A gente vai para Londres. Ficamos um tempo em Londres. A gente volta para o Brasil. Ele fica um tempo no Fantástico. Foi um curto período que a gente ficou aqui em São Paulo. Eu era moleque, era garoto. E aí, ele aceita um convite para ir para a Bahia, para ir para Salvador. Aí, a gente vai para Salvador. Batemos no Rio Globo Repórter. Voltamos a Salvador. Ficam vai e vem. E aí, nesses vai e vens, a minha mãe se separa do meu pai. E a minha mãe fica na Bahia. E o meu pai segue. Volta a ser correspondente nos Estados Unidos. Eu vou com ele. E a minha mãe fica em Salvador. E aí, rodo mais um pouco com ele. Washington, Nova York, não sei o quê. Aí, eu volto para a Bahia para morar com a minha mãe e começo a minha vida profissional. Aí, eu já sou terceiro colegial quando eu volto. Eu fico rodando até começar a faculdade em Salvador. E depois de... Com 20 anos de idade que eu venho morar definitivamente em São Paulo. Que é quando a gente se conhece na época de rádio aqui. Mas antes você fez rádio lá em Salvador. Você trabalhou em Salvador. Não o rádio esportivo como a gente... Com transmissões, com... Como a gente fazia aqui. O que eu fiz lá foi o seguinte. Lá, estava começando o projeto de rádio em FM. Noticiário, né? Noticiado. Rádio. Rádio até então no FM era só música. E aqui, estava começando a CBN, tinha algumas afiliadas e tal. Mas em Salvador não tinha. E aí, o Mário Kertz, que era dono de uma rádio lá. Ex-prefeito de Salvador. Grande radialista. Ele resolve fazer o noticiário dele, o Jornal da Cidade, no FM. E aí, cara, eu... E nisso, eu estou... Isso é 95. Eu estou... Eu já saí do colégio. Já fiz cursinho. E já estou... Classificado para o vestibular. Já estou aprovado no vestibular, que vai começar só no segundo semestre. Porque lá na UFBA, na Universidade Federal, eram 60 vagas. Os 30 primeiros começavam a aula no primeiro semestre. E os outros 30 começavam no segundo. E eu passei em 34, 35, não sei. Então, minhas aulas só iriam começar em agosto. Então, eu fiquei seis meses já aprovado no vestibular. E de boa. Aí, saí, fiz um mochilão pela Europa. Fui conhecer o mundo. Até que eu estou em casa, esperando as minhas aulas começarem. E me liga um amigo de colégio. Filho do Mario Caps. Ou seja, dono da rádio. É quem cuida da rádio hoje. E ele me fala... Pô, André, você... O meu pai está começando lá um noticiário na FM. E... Ele quer alguém para falar de esporte. Tem um cara lá que fala de esporte. Mas... Meu pai não se dá bem com ele. Não sei. Não sei qual que era a história. Vai lá fazer um teste. E aí, eu fui, cara. Então... E eu fui... Isso aí foi, assim, tipo, algumas semanas antes de começarem minhas aulas na faculdade. Então, eu fui aprovado num teste para começar a falar no rádio antes de entrar na faculdade. E aí, fiquei. E aí, fiquei. E comecei no rádio lá. Fiquei lá dois anos. Começamos a fazer televisão lá. Mas não tinha transmissão. Era o noticiário da rádio, né? O jornal da CBN. E aí, no meio, para falar de esporte. André Henning. Aí, ela falava de esporte. Só que aí, eu fui crescendo tanto na rádio que eu comecei a produzir na rádio. Aí, fiz férias de locutor musical. Eu falava... Aqui na cidade, você ouviu o palco? Música de Gilberto Gil. Cidade... Duas e trinta e cinco da manhã. Fazer o horário da madrugada. Que coisa gostosa. É. Então, assim. Eu aprendi de muito. Muito. Gravava comercial. Editava cartucho. Eu aprendi os bastidores, cara. Qualidade de som. Muita coisa que eu aprendi lá. Foram fundamentais para eu crescer aqui. Porque a gente passou por essa transformação do FN. O som tinha que estar bom. O som tinha que ser legal. Então, eu vivi muito disso. E usei bastante essa minha experiência lá. Que legal. Muita coisa batendo com a história de outros narradores. Outros jornalistas. Que é o rádio tradicional. É o rádio FM. É o AM do interior. Que é muito legal. Aí, por que você vem para São Paulo? Conta para mim. Você sai da Bahia? Você já estava formado ou não? Você ficou lá? Terminou a faculdade? Deixa eu só pedir para fechar aqui a janela. Se não, eu vou... Fecha para mim, por favor. Só para eu poder ligar o ar. Se não, eu vou derreter aqui. Eu estava fazendo esse exercício. E eu vou ligar aqui. Obrigado. Aí, o Chene. Lá aconteceu o seguinte. Isso é 95? Eu trabalhei lá. 95. 96. Aí, começo de 97. Final de 96. Isso eu estou na faculdade. Trabalhando na rádio. Rádio de manhã. Faculdade. Volto para a rádio no Jornal do Almoço. Faculdade à tarde. Volto para o Jornal da Noite. E vou para casa. E aí, primeiro que eu não estou conseguindo andar com a faculdade. Não estou, porque eu faltava tudo. Não tinha como seguir as matérias. E segundo que eu vou me acomodando muito. Porque lá era o seguinte. Terça-feira, benção do Lodum. Cana, lá no Pelourinho. É, quarta-feira, tinha Luiz Caldas no Lago Amar. Cana. Quinta-feira, era Araqueto. Lá na Rua Chile. Cana. Aí, sexta. Pô, sexta sai. Então, cara. Eu estava... E aí, eu comecei a trabalhar na TV Aratu. Quando a gente vai para a TV Aratu, eu paro e penso. Espera um pouquinho. Eu já estou no rádio. Já estava assim. Todo mundo me conhecia lá. Porra, bom. André. André. Te ouvi na rádio falando tal coisa. Então, eu já estava bem na rádio. Estava na televisão. E aí, deu um estalo. Eu falei, ó. Se eu não for embora agora, eu vou ficar aqui para sempre. E eu quero, pô, realizar o meu sonho. Eu quero um dia trabalhar com o Fiore. O Osmar já não dava. Porque o Osmar já tinha se acidentado. Mas eu quero um dia ir no Paquembu, narrar um jogo. Reportar um jogo. Eu não pensava em realizar o meu sonho de narrador. Então, eu falei, eu vou embora. E coincidiu que meu pai estava voltando dos Estados Unidos. Para morar em São Paulo. Minha mãe estava lá em Salvador. Eu morava com ela. E aí, quando meu pai fala que vai voltar para o Brasil, que vai voltar para São Paulo, eu falo, opa, eu vou morar com você em São Paulo, então. E aí, eu consegui minha transferência de faculdade. Vim para a Metodista. E vim para São Paulo. Vim para São Paulo, mas assim, vim para dar um gás na faculdade. Falei, não vou trabalhar. Eu preciso dar um gás na faculdade, senão eu não vou me formar nunca. Só que aqui, eu começo a ouvir rádio. Porque aí, eu chego na Disneylandia. É aquela hora que eu te falo. Eu chego na Disney e começo a ouvir, ouvir, ouvir. E aí, sintomismo. Um dia, a Band FM. E aí, cara, era uma outra transmissão. O gavião, uma molecada falando. Aí, eu falei, puta, eu quero trabalhar nesse lugar. É aqui que eu quero trabalhar. E aí, comecei a ouvir muito a Band FM. Isso é, eu vim depois do carnaval, eu vim em fevereiro, em abril. A gente está ouvindo junto, eu e meu pai no carro. O meu pai fala, puta, eu conheço esse cara. Era Cândido Garcia. O Candinho estava lá fazendo. É, o Candinho ainda era repórter. Ainda nem tinha passado a ser comentarista. E aí, o Candinho cobriu muitos anos. Fórmula 1. E tinha feito várias corridas com meu pai na Europa. Porque na época de corridas na Europa, a Globo não mandava repórter. Os correspondentes lá que faziam. Então, meu pai fez Fórmula 1 na Globo, na Europa. Fez nos Estados Unidos. Fez no Japão. Porque ele tinha visto e era mais barato ir nos Estados Unidos para o Japão do que daqui. E aí, meu pai falou, pô, eu conheço o Candinho. Você quer trabalhar mesmo nessa rádio? Eu falei, quero. Ele falou, vou ligar para lá. Pelo menos para você ter alguém para procurar na rádio. Porque eu não queria que meu pai me ajudasse. Eu não queria. O primeiro emprego meu, meu pai não me ajudou. Foi a minha influência pessoal do colégio. Que me ajudou. E eu não queria que meu pai, eu não queria viver com essa sombra do meu pai. Aí, ele falou, não, pô, deixa eu procurar pelo menos uma pessoa. Aí, eu falei, não, não quero, não quero, não quero. Fui na Band um dia, Xenia. Lá na Rua dos Adiantes, número 13. E aí, fui lá. Sentei, pô, eu queria falar com o chefe de esportes da FM. Os caras não entenderam direito, porque o FM também estava começando. Era terceirizado. É, e era terceirizado. O Éder não trabalhava lá. O Éder Luiz, que era o chefe da equipe, não trabalhava lá. E aí, eu fiquei nessa de, pô, vai, não vai. Fiquei lá esperando na porta. Não sabia quem chamar. Não sabia que o Éder era o chefe da equipe. E aí, eu pedia para falar com o Cândido. Porque, pelo menos, meu pai conhecia. Mas o Cândido também não ia lá. Fui lá uns dois, três dias. Aí, meu pai ficou com dó de mim. E, sozinho, pegou o telefone e ligou na rádio. E, quando ele ligou na rádio, quem atendeu foi Gerson Ferreira. Outro saudoso. E aí, quando o Gerson atendeu, meu pai falou. Pô, eu queria falar com o Cândido. Pô, o Cândido não vem aqui e tal. Quem quer falar com ele? Pô, eu, o Hermano. Hermano? O Hermano? É, pô. Hermano, você trabalhou com o meu irmão na rádio em Guarulhos. Quando você começou lá na Boa Nova, em Guarulhos. E aí, começaram a conversar. O irmão do Gerson tinha trabalhado. Ele falou. Pô, quem comanda a rádio é o Éder. Você deve ter feito corrida com o Éder também. Porque o Éder era o narrador do Cândido. Fala pro André vir aqui que eu recebo ele. Aí, fui lá, Xêner. Fui lá, meio sem graça. Porque meu pai tinha... Fui lá e fiquei lá quieto. Vendo as coisas. O Gerson falou. Senta aí, dá uma olhada como é que é. Fiquei lá um dia. Pô, posso voltar amanhã? Pode. Fui lá e tal. Aí, eu não sei o que aconteceu um dia, cara. Eu acho que o Marquinhos Luiz, que hoje tá em Campinas. Grande pão de hambúrguer. Filho do Ligerinha. É. E ele... Eu não sei se ele não pôde gravar um boletim. Eu não sei o que era. Que o Gerson virou e falou assim. André. Ele falou pro Cid Ferreira, o operador. Cid, leva o André no estúdio. Faz um teste com ele aí. Faz um boletim da portuguesa. Aí, eu fui no estúdio, fiz um boletim. Aí, o Cid me explicou, né? Faz conta. Três, dois, um. E grava. Tá bom. Três, dois, um. Olha aqui, na portuguesa e tal. E comecei a fazer um boletim lá, imaginário. O Cid interrompeu o operador. Ele falou. Para, 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 para. Eu falei. Puta, fiz merda, né? Aí, ele falou. Peraí. Aí, foi chamar o Gerson. Gerson, vem cá. Dá uma olhada nesse moleque falando aqui no rádio. E aí, foi que o Gerson falou. Pô, você vai fazer o boletim hoje. Portuguesa e futebol internacional. E outra, nós temos transmissão. Você pode ficar para fazer o plantão? Pô, coisa linda. Eu podia tudo. Eu podia tudo. Se ele me mandasse barrer o chão lá, eu... O seu pique de FN ajudou. Que é aquele pique do rádio e do boletim. Que é o que ajuda pra caramba. E aí, e aí, você entrou. E aí, entrei, Xene. E aí, mas aí, o melhor de tudo dessa história é que eu fui conhecer o Eder. Porque eu não conhecia o Eder. E aí, o Eder vai lá na rádio um dia. E ele me chama. E eu, caramba, cara. Pô, o Eder Luiz. Ele me chama e fala assim, olha só, deixa eu te falar um negócio. Já fiz muita corrida com o seu pai. Já saí jantar com o seu pai na Europa, no Japão, no Cacete A4. Seu pai é gente boa. Seu pai é bacana. Você não está aqui por causa dele. Você é um baita comunicador. Eu quero você na minha equipe. E a minha ideia era, pô, deixar você aí uma semana. Depois ligar pro irmão e falar, ô, mano, o dia que surgiu uma vaga. E ele de cara fez isso comigo. E ele falou, então, esquece que você tem o sobrenome Henning. E você vai trabalhar comigo, porque eu quero que você trabalhe. Xene, isso foi em abril de 97. Eu saí da Transamérica já, porque a gente saiu da Band e foi pra Transamérica. Em dezembro de 2006, foram 10 anos completos. Eu nunca pedi um aumento pro Eder Luiz. Nunca pedi um aumento, nunca pedi um salário pro Eder. O Eder me deu salário. O Eder me deu aumento. O Eder me fez ser quem eu sou na hora certa. Ele me chamava e falava, vem cá, tô te dando um aumento esse mês. Vem cá, tô te dando um aumento esse mês. E foi maravilhoso. O Eder é um cara que eu sou muito grato na minha história, cara. Entre outras coisas, por causa dessa conversa que ele teve comigo. Que legal. E é bom, porque muita gente pensa, né? Ah, sobrenome e tal. E você conseguiu desvincular. Acho até que o pessoal fala pro seu pai. Aquele rapaz que é seu filho, né? É, tem gente. Esse narrador ali que é seu filho, né? E não você que é o filho dele. Isso é a maior gratidão que você possa ter, o maior lisonjeado que você deve ficar com essa carreira. Você tá na Transamérica. Eu lembro que a gente começou a se topar em treinos e tudo mais. Você cobria mais Palmeiras, né? Como ser turista. É, Palmeiras. Eu lembro quando eu entrei. Você entrou um pouquinho antes no Rádio São Paulo. Eu entrei lá pro ano 2000. Aí um sábado, isso eu lembro muito bem. Um sábado eu tô indo fazer um jogo qualquer de tubo, lá na Rádio Globo, na Rua das Palmeiras. Eu indo pra rádio, tava tendo um jogo antes. Eu acho que ia fazer o balanço final, ia fazer o pós-jogo. Só que eu tinha que chegar no intervalo de um jogo pro outro. Eu coloco na Transamérica e ouvi você narrando. Falei, cara, ó, não sei se foi a primeira vez, mas era um Santos e Guarani, era alguma coisa assim. Primeiro jogo que eu narrei. Foi isso mesmo? Eu sou péssimo. Aí eu falei, rapaz, mas o André tá narrando. Será que dá algum... Logo que eu pensei que você era repórter. Falei, será que dá algum problema com o narrador, com o pessoal? E fui ouvindo, né? Eu achei interessante. Então, esse foi o primeiro jogo que você narrou na sua vida? Foi. E você tá sendo meu amigo, camarada, falando que foi interessante. Porque eu... Foi horroroso. Foi péssimo. E eu nunca consegui, no rádio, ter uma sequência pra nem me desenvolver. Eu fiz grandes jogos na Copa do Mundo de 2006. Assim, porque eu tava realmente bem. Aconteceu até um episódio lá, na Alemanha. Mas aqui nós estamos falando de 2004. 2004? Eu acho que 4. Eu vou te explicar por quê. Porque teve eleições. E eu acho... Acho ou não? Tenho certeza que esse jogo é um sábado, véspera de eleição. Então, vê aí... Quando que foi eleição? Se a eleição foi em 2004 ou 2004? Se foi em 2005, foi em 2005. Mas acho que é 2004. 2004, é. 2004. O que que acontece? Eu vou na Olimpíada. Aí lá o Éder me pede pra narrar e tal. Tem a história da Olimpíada. Que é grande. Mas caiu no meu colo pra narrar vôlei. Lá na Olimpíada. E eu narrei vôlei. Quando eu voltei da Olimpíada de Atenas, porque eu fui sozinho pra Atenas, a gente ia fazer uma grande cobertura de futebol. Só que o futebol não classificou. Foi aquela seleção do Ricardo Gomes, Diego, Robinho e tal. Futebol não classificou. Só que o Éder tinha vendido a Olimpíada. Então, o Éder precisava cumprir algumas transições. E aí ele falou, pô, eu vou cumprir com jogos de vôlei masculino do Brasil, que tem chance de medalha. E aí, na estreia do Brasil, o Éder não pôde jogar. O Éder não pôde narrar. E me pediu pra narrar de lá. O Éder ia fazer tubo. Isso. E eu ia meter o celular lá. E aí ele falou, pô, narra aí, André, pra mim. Você sabe narrar, não sabe? Deixa comigo. Eu sabia nada, não sabia. Eu falei, deixa comigo. Aí ele falou, só que é o seguinte, não tem posição no ginásio, não tem nada. Não tinha posição no ginásio. E aí eu tive lá 48 horas pra pensar numa forma, porque o Éder, ele tinha narrado várias Olimpíadas pela Rádio Bandeirantes, numa época que era diferente. Os caras trocavam posição. Então tinha uma rádio da Romênia que não ia fazer o jogo lá no ginásio. Você podia ir. Pô, você ia lá, falava por causa da Romênia, ô Lindo, empresta a sua linha. E hoje não é assim. Hoje você tem a credencial certinha, pra você ir, pra você ir. E não tinha posição. Meu grande problema era o som ambiente do ginásio. Eu precisava dar um jeito. E aí a minha parte técnica lá da Rádio do Salvador me ajudou muito. Meus amigos queridos, Zé Alberto Andrade e Sérgio Moaz, da Rádio Gaúcha, me emprestaram o quarto deles na vila de jornalistas em Atenas, porque eu tava hospedado num hotel normal, porque na vila olímpica de jornalistas, o som que tinha na televisãozinha era o som limpo, som ambiente. Então, o que que eu fiz? Eu desmontei um pouquinho da televisão, onde tinha um canal do áudio, montei um Conrex, um Matrix, peguei o som ambiente e consegui fazer daquela televisão o som. som da quadra. E de lá, por telefone, Brasil, e narrei de lá. Eu e Orlando Duarte, que tinha sido convidado pelo Eder pra ir lá, tava com a credencial. Eu e Orlando Duarte narramos a estreia do Brasil no vôlei, um sábado de manhã. Brasil e Austrália. E aí o Eder me liga depois do jogo, e aí fala assim, porra, eu achei que você fosse me ferrar hoje, você narrou muito, você vai narrar tudo daí. Falei, caramba, cara, sério? É! E aí o Brasil é ouro, Xeme. Então, aí o Brasil ganha a medalha de ouro, e eu narro tudo de lá. E foi muito legal, porque tiveram jogos grandes da seleção, teve um Brasil e Itália, que foi a dar 5-7 e tal, e o Brasil ganha a medalha de ouro. Quando eu volto pro Brasil, o Eder me chama e fala, vem cá, eu preciso que você vire narrador. Tá faltando narrador novo no mercado, tá faltando... Falei, pô, Eder, mas eu não tenho voz de narrador. Eu adoraria, é meu sonho de criança, mas não tenho voz, não existe mais isso. Nós estamos no SM, o que você tem que ter é pique, você tem, né, você sabe a hora de distribuir, você sabe a hora de... Então, esquece isso, e na primeira oportunidade que tiver, eu vou te colocar pra narrar. Falei, tá bom. Aí, Xene, o que que acontece? O Eder, ele manda embora... Rogério Assis, se não me engano. Acho que o Rogério é demitido, e já não trabalhavam mais lá, porque lá sempre foram. Eder Luiz e Antônio Edson. O terceiro, foi uma época Reinaldo Porto, quando eu cheguei, aí depois, até o Vanderlei Ribeiro, o menininho... Menininho, lembro. Aí teve Rogério, só que nessa época, como tava controlado, era só Eder e Tunico, só Eder e Antônio Edson. Só que, como era véspera de eleição e não tinha jogo no domingo, era uma rodada tripla. Tinha jogo às quatro, tinha jogo às seis, e tinha jogo às oito e meia. Isso. Então, ou alguém ia dobrar, ia fazer o jogo das quatro e das oito e meia, pro outro fazer o do meio, ou tinha que ter um terceiro jogador. Aí o Eder fala, você vai fazer o jogo do meio, você vai fazer Santos e Guarani. Na verdade, Guarani e Santos, lá no Brinco de Ouro. Falei, tá bom. E fui lá, fui lá, brigado com o Calil, tava brigado com o Zé Calil, o Calil não falava comigo. O Calil era comentarista. Comentarista, nós dois na cabine. Ele não falava, não olhava na minha cara. Mas você lembra o que era a Liga, não? Você lembra o que era a treta de futebol? Ah, era de futebol. Era. Era alguma coisa. Ah, era a treta ainda da Copa de 2002. Era uma treta antiga. Era a treta de escala. Treta de escala na Copa. Ah, entendi. É, uma treta de escala feia lá em 2002. E aí, isso é 2004 e a gente ainda tá meio tretado. E aí, de vez em quando, dava uns pega. O Calil meio xarope, eu também. E aí dava uns pega. E aí, cara, eu lembro que o Eder mandou um cara do administrativo dele pra ir junto com a gente, na viatura. Pra ir com um cara diplomata. E aí ele sentou no meio. Sentou eu, Eduardo Barrinha e José Calil naquela cabine apertada do Brasileiro. Pequenininha. E aí eu vou pra esse jogo sem treinar. Sem saber pra onde eu vou. O juiz apitou. Eu não sabia o que falar. Apita o árbitro. Sai com a bola o Guarani. Domina a bola no meio campo. E aí comecei, cara. E aí comecei. Barrei. O jogo foi 1x0 pro Santos. Uma bola que quase não entra. Uma bola que ficou na dúvida se entrava ou se não entrava. Eu grito o gol. Eu acerto a leitura do lance. Grito o gol. Mas paro no meio do grito de gol. Porque eu achei que o juiz não tinha dado. Porque o juiz ficou na dúvida se dá ou não dá. Eu parei o grito de gol. E aí, na sequência, não, ele deu, ele deu. Gol. Continuo. O Gerson entra na linha. Fala, olha, primeira lição pra você, garoto. Nunca para de narrar um jogo no meio. Um gol no meio. E aí eu comecei a aprender. E aí comecei a treinar. Aí eu gravava o jogo em casa no videocassete. Mas que notas você se livrava? Que nota você deu pra esse jogo aí, pro narrador? 0,2. 0,2. Mas assim, foi divertido. Mas foi divertido porque assim, porque quando a gente fazia posto, se você se lembra disso, a gente ia pro estádio fazer posto, né? Tava jogando Corinthians e Palmeiras no Paquembu. E a portuguesa tava jogando contra o 15 de Jaú no Canindé. E aí, é Deluiz, Henrique Guilherme, Palmeiras no Paquembu. Todo mundo no Paquembu. E ficava lá, no giro entrava lá. E aqui no Canindé, é. Portuguesa, o Flamengo dela. Só que quando tinha pênalti, ele jogava pra narrar. Então, eu lembro que teve um Flamengo e Portuguesa no Canindé, que o Romário foi bater um pênalti. E ele me jogou pra narrar. E eu lá, vai, Romário, eu batei o gol. E uns ouvintes adoravam isso. Porque a gente tinha uma maneira de... O Gavião falava, oh, vai tomar seu lugar aí, Reder. Oh, tal. Então a gente brincava muito. E os caras mandavam SMS, mandavam teletrim lá na época, não sei o que era. Era pager, né? O pager do Gavião. Pager, nossa. É, cara. E aí, os caras... Pô, André. Aí, André, você vai narrar. Oh, André, estamos juntos. E aí, o Gavião deu uma força. Pô, todo mundo, né? Torcendo. Então, eu tive muito apoio. Foi legal. Mas eu senti que eu precisava treinar. E aí, eu treinei muito, Xeme. Treinei muito. Ó, hoje tem uma galera aí que me ajudou pra caramba. André Galvão. André Galvão é um moleque que tava começando lá também. Foi lá na rádio, bateu na porta. Ficou lá, sei lá, cinco anos enchendo o saco do Éder até o Éder dar uma chance pra ele. Porque eu levava jogo gravado na fita de HS e precisava de um repórter pra me ajudar, pelo menos, a respirar no meio do jogo. E o André Galvão sentava do meu lado e eu narrava e ele reportava. Eu narrava e ele reportava. Quando era repórter na Globo, ele morava em Londrina, ele baixava lá pra assistir Globo Esportivo. Então, então. E ele ia lá. E ele ia lá na Transamérica também. Isso já é época de Transamérica. O Marco Belo, se não me engano, tava começando nessa época e também me ajudou. O André Cepan, que virou direitos de comunicação do Corinthians e saiu recentemente também. Então tinha uma molecada que me ajudou demais. Aí quem apareceu lá um dia, Gustavo Villani, também me ajudou, que aí já é mais novo que eu. Então a gente... Saiu uma galerinha dali, daquela época. Mas eu treinei muito. E não deu certo no rádio. Treinei e sim, não deu certo. Mas serviu pra televisão depois. Então você vai segurar a televisão agora. Você vai responder as perguntas aqui. Tem várias perguntas. Você tem que ser ligeiro. Você tem que ser ligeiro. Não sei se você tem que esticar. Não, vamos lá. Vamos indo. Papo tá bom. Porque tem bastante pergunta aqui. Eu pedi pra galera... Eu vou atender uma luz aqui pra não ficar muito... Tá. Manda ver. Tem até um aqui que perguntou aqui, antes de mais nada. Ó, eu vou pôr. Naquela hora que você terminar, eu vou pôr a pergunta. Eu vou sair, mas eu tô aqui, ó. Não, tô te ouvindo. Quer dizer, não tô te ouvindo mais, não. Eu só... Eu só tô... Você vai colocar e eu respondo, é isso? É, vai. Responde aí. Nelson Perim. Não tem nada a ver com narração. Só a primeira pra descontrair. Porra, eu e o Brasil, né, ô, Nel? Eu e o mundo na quarentena. Eu e o mundo. Mas é que, assim, na época que eu comecei a narrar, eu comecei a correr também, porque eu precisava de fôlego. E eu cheguei a pesar 100 quilos. Hoje eu devo estar com uns 88, 87. Mas eu comecei a... Eu parei de beber. Fiquei 6, 7 anos sem beber. Corri maratona. Corri 5 maratonas. Eu tava... 5 maratonas. É. Eu precisava ter fôlego pra narrar. No rato. Você casou. É isso. Aí volta e guarda. Aí volta e... Eu sei. Eu sei de tudo isso. É. Mas, assim, hoje eu sou muito mais tranquilo. Só que a quarentena tá... Tá matando, né, velho? Aí, ó, um fã. Seu lá de Presidente Prudente. O Vinícius. Sou de Presidente Prudente. Comecei a fazer jornalização. Esse ano também comecei oficialmente no rádio como operador de plantão. Mas tô no rádio desde 14. É isso aí, cara. Esse é o começo. Pena que o rádio do interior andou meio parado em termos de revelação. Mas depende de você voltar a fazer isso aí. Operador, plantão, você vai aprender de tudo, cara. No rádio vai te fazer um melhor narrador. Ó o Aldo aí perguntando. Você tá todo dia participando das lives aqui. É. O Aldo, é... Assim... Eu, na época de... Que morei na Europa, muito pouco... Eu vou fazer uma comparação hoje, tá? Porque hoje eu tô toda hora lá por causa da Champions. E vejo muita TV de fora aqui em casa mesmo. E tem TV esses negócios. É diferente. É uma narração mais... Nos Estados Unidos, por exemplo. Eu gosto bastante também. A bola entra na sexta. O cara faz um home run. Faz um gol. O cara deixa a torcida. Ele só dá uns pitacos. Lance histórico. Que maravilha. Aos 50 de jogo. Então, assim... É diferente. A gente é mais envolvido com o jogo. É mais... É mais pancada. Mas... Eu gosto bastante de ver as narrações de fora. Portugal. Porque tem narradores maravilhosos. São... Tem bastante coisa pra aprender de fora. Aqui no Brasil, os narradores mais malucos, mais emotivos, digamos assim, são os argentinos, os colombianos e os brasileiros? Eu acho que sim. Aqui na nossa América do Sul, os colombianos, quando a gente cresceu, quando a gente era garoto, os colombianos eram uma referência que era, pra gente, era um negócio de maluco, né? Os narradores da Caracol. Caracol, Caracol, Caracol! E, pô, e era maravilhoso. Meu pai, às vezes, ia pra Copa do Mundo e gravava no gravadorzinho dele o narrador da rádio Caracol e trazia pra mim a fita. E, assim, o Caracol, o Caracol, o gol de 30 segundos. Eles adoravam fazer o gol, só que eles baixavam o tom, né? Não era que nem a gente, pelo menos eu. Eu nunca gosto de baixar o tom pra gritar gol. Então, se o lance tá no pico... Vem, cruzamento, parada, Cristiano! Gol! Tem narrador que faz... Vem, bora, parada, Cristiano, bateu! Gol! É mais dosado, né? É, o cara baixa pra poder aguentar. E eu não. Eu sempre gostei de ir dando esse... Se o gol durar... Você tem um agudo antejável. O seu agudo antejável. É a única coisa que eu tenho também. Tem narrador que tem um grave. E não consegue indicar como você fica no agudo. Aí o pessoal... Na Paraíba, o Nelson. É isso aí, ó. É na parabólica, cara. A primeira transmissão do esporte... A primeira e a última do Esporte Interativo. Eu fui a primeira e a última voz da TV Esporte Interativo. Esporte Interativo continua, mas eu fui... Ô, valeu, Raí. Não sei se é Raí, se é Raí. Obrigado. Klebert Oliveira. Guaianazes. Grande Klebert. Obrigado aí, garoto. Ó o Gil. O Gil narra vôlei na cultura. Boa, Gil. Eu fui mentor... É, então... É, mentor é uma palavra... É, mas a gente chegou numa hora do programa lá, do reality, que a gente dividiu, né? Acho que tinham oito classificadas. E a gente pegou em quatro narradores, duas narradoras para cada um orientar. Não chegou a ser uma mentoria, mas a gente teve uma orientação ali, sim, no reality show. Aliás, a gente fez a narradora depois de fazer o narrador. A gente fez o narrador. De onde saiu, inclusive, o Luiz Felipe Freitas, que hoje sai narrando. Ele não ganhou, mas ele participou do narrador. Essa, Nath, adora você, participou do programa. Ela deixou aqui uma pergunta para você, que eu vou fazer. Deixa eu só achar aqui, peraí, que ela está trabalhando. Na sua carreira, analisando tudo que você passou até hoje, você mudaria alguma escolha? Não, zero, nada. A minha carreira foi muito tranquila, até certo ponto, em termos de escolha. Porque eu não tive muita escolha. Elas foram acontecendo. Eu, desde que comecei lá no rádio, lá no rádio em Salvador, estou com meu telefone um dia. Oh, quer fazer um teste? Eu fui e fiz. A partir daí, as coisas foram acontecendo naturalmente. virar narrador, ir para o esporte interativo. Tudo muito naturalmente. Tive poucos convites sérios para sair de onde eu trabalhei esses anos todos. Porque nunca dei abertura. Tive várias sondagens, várias. De chegar, oh, você aceitaria? O que você acha de ir para tal lugar? Oh, o que você acha? Uma vez, eu tive uma conversa um pouco mais séria. para sair de onde eu estava. Mas não andou. Então, assim, quando... Eu tive um convite para sair. Que eu aceitei. Que foi o do esporte interativo. Que eu tinha contrato com a Transamérica, com o Éder. Só que, por coincidência, o Éder também narrava com os caras do esporte interativo. Desde a época de campeonato inglês, na rede de TV e tal. Com o Neto, com... E aí, o Éder... Eu cheguei para o Éder... Eles pediram autorização para o Éder para me fazer o convite. Então, foi muito fácil. Porque, além do Éder ter liberado, o Éder me incentivou. Ele falou, vai, cara. Vai, porque se der errado, sua vaga está aqui. Que coisa boa. É, o Éder foi maravilhoso. Maravilhoso. Olha o Gil falando aqui. Acho que foi um ponto forte da sua carreira. Foi aquele Mundial Feminino de Handball. Você apareceu para o mundo inteiro. Capa de UOL. Capa de tudo. Foi um grande momento. Ele lembra que você narrava no NBA também. Narrava no NBA. Um monte de pré-olímpico de basquete. Superliga de vôlei. Mas o Mundial Feminino de Handball foi, Xene. Porque é um título inédito para o esporte brasileiro. Exclusividade nossa. Só eu narrei. A gente estava brigando para entrar nas operadoras. E é quando o AI Plus começa... Pô, como é que assiste? Tem um aplicativo aí. Tem o AI Plus. Entra no AI Plus. Porque as operadoras não aceitavam o esporte interativo. Então, foi um momento muito especial. Que eu carrego com o maior carinho até hoje. E não vai ser igualado, eu acho. Olha quem está... Sabe quem é esse aqui? O Evaldo José. Que lindo. Convivi muito com ele na época que eu morei no Rio. Um baita narrador. Um baita narrador. E um cara maravilhoso. Um cara com conteúdo. Um professor. Pô, é um cara maravilhoso. E tenho muita saudade de Evaldo. E o Evaldo está fazendo um trabalho. Eu não sei se ele ainda está lá na África. Mas ele estava no campo de refugiados lá. Ou está... Sério? Ele largou tudo. Ele estava fazendo alguns jogos para a TV Fla. Largou tudo. Foi para lá. Era para voltar. Aí teve a pandemia. Ficou lá longe da família. Então, Evaldo, um beijo para você. Pô. Beijão, Evaldo. Eu acho que o André falou. Cara, maravilhoso. Ele morava ali nas Laranjeiras. Bem perto de onde era o esporte interativo em Botafogo. De onde é ainda a nossa base lá. E a gente convivia bastante, cara. Pô, maravilhoso. Olha o Jota Araújo perguntando para você aí. É. O Tem Que Apanhar de Cinta, Jota. Ele nasce... Ele é inspirado no Henrique Guilherme. Henrique Guilherme, o barba. Comentarista da Rádio Transamérica até hoje. Que porra. Tinha umas frases assim, né? Calça de veludo, bunda de fora. E ele tinha umas tiradas assim. E eu, quando era repórter, o Henrique... Porra, esse cara errou aí o passe. Esse cara tem que apanhar até de gato morto no vestiário. Sabe aquela parada? E aí eu peguei, eu tenho que apanhar de cinta e... Só que eu uso pouco hoje. Tem um pessoal muito chato aí de direitos humanos. Acha que você está incentivando violência. O cara é xarope, né? Não o pessoal de direitos humanos sério. É o pessoal que relaciona isso com direitos humanos. Os trapalhões nunca passaria em lugar nenhum hoje. Eu dinei aí, ó. O prejuízo... Ah, enorme. Enorme. Ainda não temos noção do tamanho do prejuízo. Não temos a menor noção. É enorme. Mais uma aqui. O pessoal perguntando. É o mesmo, eu dinei. Ah, cara. Difícil. Eu sou fã do Tite. Adoro o Tite. Mas eu vou responder o seguinte. O trabalho do Tite, desde a Copa do Mundo da Rússia, incluindo a Copa do Mundo da Rússia, é ruim. Eu não sei se mudar é o que deveria ser feito. Mas eu fã dele que sou, acho que o trabalho dele está abaixo do desejado. Eu sou nos dois também. Acho que já tinha que ter trocado. Referência de narração. Para virar narrador, Osmar e Galvão. E depois o Éder me influenciou muito, cara. Porque o Éder, eu fiz tanto jogo com o Éder Luiz, tanto jogo com o Éder Luiz, eu não chego a ser o Antônio Edson. O Antônio Edson, ele na época boa de Rádio Globo, ele já narrou o jogo fingindo que era o Osmar Santos. Ele já fez abertura fingindo que era o Osmar. Ele tinha esse... Eu não tenho esse dom de imitar o Éder a ponta das pessoas acharem que eu não tenho a mesma competência dele. Mas eu sou capaz de... Eu era capaz, na época de repórter, de saber o que ele ia falar na transmissão. De saber se ele ia subir o tom ou baixar. Então, de tanta influência, o Éder. Olha o Jarbas Duarte, colega narrador. Grande narrador. Grande narrador. Faz muitos anos que eu não vejo também. Olha ela aí. Essa menina tem um potencial incrível. E depois ela foi narrar, foi participar do reality de e-games, né? Isso. No Sport TV. Isso. Ganhou. Ganhou? Ganhou. Eu não sabia que tinha vencido. Ela ganhou. Looking for a caster. Looking for a caster. Eu não sabia. Eu vi assim pelas mídias sociais e tal. Ganhou 500 mil reais. Eu aumento o valor, tá? Eu aumento o valor. Ganhou uma grana lá. Muito bem. É porque com a inflação e tal. Mas o... Tinha uma potência vocal e uma vontade de narrar. O pessoal falava que ela era o André de Saia. E que ela tinha uma vontade de sair narrando. Que nem eu, quando abro o microfone, eu tenho vontade também de narrar. E, ó, vou falar uma coisa pra você. Vai voar, hein? Em breve você vai topar com ela aí pelas cabines da vida. Pode escrever o que eu tô te falando aqui. Pô, tomara. Tomara. Sorte pra... Sorte pra ela. Pra todas elas que... Eu vejo que várias estão aí, né? Sim. Trabalhando de uma forma ou de outra. Aparecem de vez em quando. Eu sigo várias delas no Twitter, no Instagram. Que bom, cara. Você sabe que eu tomei um susto quando eu fui no... Cobri campeonato brasileiro. Narrar aqui no Allianz Parque. Depois de muitos anos. Da quantidade de mulheres que tem na mídia esportiva. Na nossa época não tinha. Na nossa época... Se você pegar hoje... Eu tô falando aqui de São Paulo. Você tem a Helene Trevisan. Você tem a Camila Garcia. Você tem a Vivi Falcone, que ganhou o reality. As três participaram lá. Então, é. As três participaram lá. Aí você pega a Natália Lara, que participou do reality da Fox. Tá na Cultura e no Dazol. Aí você pega a Isabelle Moraes, que vai estar comigo aqui no sábado. Que narra lá em Minas. Tem a TT, que narra em Curitiba. Tem uma menina de 19 anos. Um amor. Começou agora. A Duda Dalponte. Tá narrando os Jogos do Havaí, que eu também, em breve, vou conversar com ela. Então, poxa. O negócio é referência e oportunidade, André. Hoje em dia, a Aline Pelegrino, que tá na Federação Paulista, ela tá ajudando muito as meninas. Tem transmissão 100% aí toda hora, mulherada. Que legal. Porque assim... E a questão de costume, porque eu vejo muita gente falar... Ah, não vou me acostumar com uma mulher narrando. Ah, também não ia se acostumar com um careca gritando e acostumou. Então, assim... E, ó, na nossa época, tinha, como narradora, nem pensar, né? Mas tinha. A Carla Matera, no Rio, que era repórter. Mas veio pra São Paulo também. Veio pra São Paulo depois. Eu já tinha ido embora. E aqui em São Paulo... A Vanessa, que trabalha comigo na Globo. Mas depois. Depois da Vanessa Ruiz. Lá atrás, lá atrás. Quando eu comecei, não tinha ninguém. Ó, você pega a Regiane Ritter, um longo espaço. Um longo espaço. Até as meninas da TV. Isso. As meninas da TV, né? A Luciana de Michele. Tinha a Adriana Bittar. Tinha... Enfim. As meninas da TV. Mas do rádio, não tinha, não. Aí, depois, elas chegaram. A Mila tá aqui agradecendo. André Maier. Andrei, Andrei, que é do Caça Atletas. Que tá sempre apoiando a gente. Mais uma pergunta aqui. Senão não dá tempo da gente entrar na TV. Aí é pra você a pergunta, tá? O futuro da narração esportiva. Com internet. Equipes menores. A gente viu aí a saída recente do Zé Silveira e da Bandeirantes. É, Murilo. Eu acho assim. Eu não sei como serão as transições do futuro. Eu não sei se vai ter diminuição de equipe. Em termos de... De uma transição, né? Você tirar o comentarista. Você tirar um repórter. Acho que não. Mas eu acho que a linguagem... Ela tem que ser... Ela precisa de uma inovação. Porque se você for analisar... Eu grito mais que o outro. O outro é um pouco mais lento que eu. O outro fala um pouco mais alto, um pouco mais baixo. O outro cria alguns termos, é mais que eu. Mas no final das contas, é tudo o mesmo padrão. A descrição da jogada, é tudo muito igual. Então, assim, eu acho que isso vai partir para uma evolução. E acho que os jogos eletrônicos e games vão ser a base disso. Algo me diz que está ali... Eu acho, porque os jogos eletrônicos, eles têm tanta... Pô, eu não entendo nada de jogo eletrônico. E vejo os caras narrando. E eu vejo os caras narrando e falo, bicho, como é que o cara sabe quem é que está ganhando? E assim, a leitura que os caras têm e tal, não sei o quê. E como é uma galera, a audiência está também... São os mais jovens, que estão crescendo e ficando mais velhos, mas com essa linguagem, eu acho que a linguagem vai precisar ser adaptada. O seu filho, faz igual eu faço com o meu. Ó, treine isso aí, rapaz. Eu viro empresário seu, narre isso aí. É essa geração. O Igor aí, ó, está enchendo sua bola. Obrigado, Igor. Eu vou fechar com uma pergunta minha, porque eu acho que não vai ter tempo a mais. A gente sabe como que é o meio. Alguns novos narradores recebem bem quem está chegando. Os mais antigos têm outra mentalidade. Às vezes não recebem tão bem. E você foi criticado várias vezes, por isso que você falou aí. Por gritar. Não é porque você grita, porque você vibra e você tem um tom agudo. Então dá a impressão que você está gritando. Como se lidar com a crítica, que já aconteceu diversas vezes em rede social, direta ou indiretamente, de que você grita muito? Como que você encara isso? Eu acho que você é uma metralhadora de ritmo muito bom. Mas é o que você fala, é estilo. Mas e a crítica? Xeni, assim, no começo é difícil, né, cara? No começo você está tentando se consolidar e é complicado. Mas como o esporte interativo ficou à margem dessa crítica durante muito tempo, porque estava só nas parabólicas, e as pessoas aqui ignoravam a gente? Basicamente era isso? As pessoas das capitais, dos sites, eles ignoravam a gente. Até a hora que a gente apareceu lá e conquistou a Champions, aí tiveram que aprender. A primeira crítica que eu sofri pesada, eu já tinha 10 anos narrando, e o cara falou, olha, nunca tinha ouvido esse cara. Pô, então você já não pode ser crítico, é a primeira coisa. Porque há 10 anos eu estou narrando em rede nacional. Mas tudo bem, porque assim, tem gosto. Oxeni, dependendo de quem vem a crítica, hoje eu aprendi a completamente ignorar. Porque é um cara, assim, muita gente, tem cara que está criticando, que não sabe nem qual é o objetivo de um narrador numa transmissão. Critica, por que criticar? Critica porque é o gosto pessoal, e aí qualquer um pode ter o seu e deve ter o seu. Eu também não gosto de ler certos tipos de colunas. Também não gosto de ver certos tipos de filmes. É normal, cada um tem o seu gosto. Agora eu não posso pegar um filme de ficção, que eu não gosto, e falar que é ruim, a não ser que seja o meu gosto pessoal. Olha, eu não gostei. Agora eu não posso chegar e falar assim, o enredo é mal feito, só porque eu não gosto de ficção, porque eu não conheço do enredo. Eu não sei como é que se desenha um enredo de um filme de cinema, se a fotografia é bonita ou não. Eu posso falar se eu gostei ou não. E tem uns caras que vêm fazer análise pra você, que não sabem nem por onde. O cara não analisa se você acertou o nome de jogador, se você fez a leitura certa do lance, se você leu o que estava impedido. Você está fazendo um obturro. Tecnicamente, a leitura, o cara estava impedido. Olha, ele leu que o cara vai tomar um amarelo. Tem um monte de coisa que envolve um jogo, inclusive segurar a sua atenção durante o jogo, que não é analisada. O cara vem e fala, ah, só grita. Paciência. Dependendo de quem vem, hoje aprendi, hoje não, já há muito tempo aprendi a ignorar. Tem algumas que me deixam chateado. E aí eu vou ser muito claro, por exemplo. Me chateou, me chateia, a maneira que o Silvio Luiz me detona. Porque o Silvio é o cara que sofreu muito preconceito quando começou a narrar. Porque ele trouxe algo diferente. Trouxe algo diferente. Piada, falava de coxinha no meio da transmissão. E tem um monte de gente que fala, pô, isso não é narrador. Isso é comediante. Está querendo ser comediante. Então ele sabe o que é sofrer preconceito e o que é você estar ali fazendo o seu trabalho e conduzindo bem uma transmissão. Conduzir uma transmissão é foda, né? São três horas. Três, quatro horas, cinco horas. Depende. Então, assim, dele me chateia. Porque, além de tudo, me bloqueou no Twitter. Eu nem sabia. Ele me detonou um dia e me bloqueou. E aí, assim, me chateia. Um ídolo que eu tenho e cara que conhece de transmissão. Agora os outros me conhecem, mas... E o Silvio está com 85 anos. Acho que é o narrador nativo mais velho no mundo, se bobear. Mas aí... Está respondido. Agora você vai responder as três melhores... Os três melhores profissionais em cada área. Enquanto você bebe o seu vinho chapinha, que eu sei que você só toma Natal, chapinha. E fala mais um pão aí. Saque de boi. Saque de boi. Vamos lá. Três melhores narradores. Na atividade. Luiz Roberto de Múcio. É o melhor dele. Gustavo Vilani. E Everaldo Marca. Estou falando de TV. E Everaldo Marca. Tá. Para mim, são os três. Comentaristas. Comentaristas. Vale para o teu lado, TV. Sim, sim. Comentaristas, eu gosto de... Neto. Eu gosto de... Casa Grande. E eu estou tentando não colocar ninguém do Esporte Relativo para ninguém ficar chateado. Se eu não colocar. Mas eu vou deixar o... O corporativismo de lado. Esqueçam as piadas, tá? Esqueçam as piadas. Eu tenho uma relação com o Vitor Sérgio Rodrigues que ela é maravilhosa de entrosamento e de... E de tudo. E artística. Então, eu estou querendo colocar o Vitor Sérgio, mas o Vitor Sérgio é meio que ó com o cura aí. Porque é o cara que eu mais fiz jogo na vida. Então, eu vou dar um voto honroso e justo porque ele é muito criticado por causa das piadas. Mas ele é um grande analista de futebol. O Ale Oliveira. Eu gosto muito de fazer jogo com ele. Ele tem um ritmo legal porque o comentarista, para o narrador, não é só o cara que tem o conteúdo. Porque o conteúdo, cada um tem o seu e é discutível. Eu gosto do cara que te ajuda no ritmo da transição. E você se torna três. Três que estiveram em campo ou em quadro. No caso, o Alico. Com o técnico. Tem um embasamento muito legal quando você tem um cara técnico. Você tem uma visão jornalística e você tem uma visão... O Neto, você gosta do Neto com bola rolando? Eu gosto também. Eu acabei falando mais... Eu penso mais no programa, né? E aí a gente abre uma vaga para o campo. Eu adoro o Zico. Pô, o Zico, eu rodei o mundo com ele. E o Zico era maravilhoso porque o Zico não tem uma ansiedade que uma molecada tem para sair... Hoje em dia, Xeme, eu fico maluco, cara. O cara analisa o posicionamento tático da equipe pela arrumação inicial antes do juiz apitar. O cara vem e fala é, vai no 4-4-2. Porque os caras estão arrumados no campo como se fosse futebol de botão antes de começar o jogo no 4-4-2. E o cara analisa antes da bola rolar. Ele já sabe qual é... E o Zico não, cara. O Zico esperava cinco minutos para falar. Aí ele falava olha, não estou gostando dessa defesa em linha do Arsenal. Eles vão tomar uma bola infiltrada daqui a pouco. E dali a pouco, pã, bola infiltrada. Então, assim, eu gosto muito do Zico também. Mas esses comentaristas, o Vitor Sérgio, o cara, pô, faz jogo comigo pra caramba. Gosto do Alê. O Mauro é maravilhoso. Discordo bastante do conteúdo várias vezes do Mauro. mas o Mauro, o cara que se levanta a bola, ele sabe o que fazer com ela, ele sabe distribuir. Ele sabe o que? Sabe. O Mauro maravilhoso. Ele faz jogo, escrevendo coluna, respondendo o WhatsApp e não perde o tag. E se precisar, brigando com a mulher. É um negócio fantástico. Ele é maravilhoso. E os repórteres, André? Repórteres. Ó, pra mim, vou falar dos que eu adorava como repórter. Oswaldo Pascoal. Pascoal, bom pra caramba. Artista, né? Showman, né? Valmir Jorge. Pretão. Pretão, Valmir Jorge. E... Eu vou botar agora, eu vou botar o Rodrigo Fragoso do Esporte Interativo. Rodrigo é bom. Eu gosto dele, gosto do... Mas, pô, a gente teve tanto. Alex Miller, fãzato do Alex como repórter. 11 repórteres. Pô, a gente teve o Calil como repórter, ele era um baita repórter. Você se dá bem hoje com o Calil? Passou aquela birra lá ou não? Nunca mais falei com ele. Nunca mais. Um dia na internet a gente se falou assim. Eu posso falar que você mandou um abraço pra ele? O Calil é bom demais. Por favor. Por favor. Você não pode pisar no calo dele. Você sabe onde que é o calo dele. É, então. Não pode pisar no calo dele. Ó, alegria. E passa meu telefone pra ele. Pô, o Calil é gente boa. Eu fui com ele pra Cuiabá, pra um congresso de rádio lá. Calil é gente boa demais. Aquele é um pouco emotivo. Pra quem se abre o microfone na Henning FM? Você quer o quê? Você quer que eu monte uma equipe? O que você quer? Não. Um cara que você dá cartão azul. Um cara que você goste ou do esporte ou da política ou da arte. Um cara que você gostaria de ser. Um cara que eu tô fã. Um cara que você tira, é. Essa pergunta veio lá da produção do Raul Gil. É. É criativo o negócio. É, eu tô vendo. Ó, cara. Porra, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o microfone pra duas pessoas. Pra três pessoas. Pode? Ou tem que ser uma só? Pode. Três pessoas. Eu abro o microfone pra Irmão Henning. por razões óbvias. É... Eu abro o microfone pros dois caras que mais me ajudaram na carreira. Mário Kertz, que hoje tá lá na Rádio Metrópole, em Salvador, e é um baita comunicador. Tá lá, na ativa. Tá na ativa. Tá na ativa. Tá na ativa, hein? Um cara inteligente. Um cara... Me ensinou muito. E pra Éder Luz. Esses caras são... Maravilhosos. Agora, no meio desse caminho, cara, eu abro o microfone pra tanta gente. Fecho pra vários outros também. Mas eu abro o microfone pra tanta gente. Tanta gente que me ajudou sem saber. Sem saber. Zé Silvério ontem mandou uma mensagem pra ele. O Zé sem saber me ajudou. Tem uma pergunta aqui daqui a pouco pro Zé. E quem você fecha o microfone que nunca vai falar na sua rádia? Ah, cara, eu prefiro não falar porque essas coisas acabam dando muito... Mas tem um Zé Ruela por aí, né? Falaram sábado, viu? Falaram sábado. Aonde? Aqui. Aqui? As narradoras falaram. A Elane Trevisan e a Natália Lara. O pessoal, os homens, com todo respeito, cada um fica à vontade. Eu não tô pressionando ninguém. A gente sabe, a gente trabalha na comunicação, é melhor não falar. Mas a gente sabe pra quem você fecha o microfone, André Renan. Tá bom? É, eu... Eu tive problemas, cara, com um repórter que quis me puxar a perna, que trabalhou comigo. Eu tive problema com um narrador que quis fechar a porta na minha cara quando eu comecei a crescer. Eu tive problema com um narrador que acha que disputa esse espaço comigo na TV aberta, no futebol internacional. E... Mas, no fim das contas, cara, esses caras são tão pequenos pra mim, significam tão pouco. Pra mim, significam pro público deles, pro esporte, pra emissora, muito. Tenho certeza. Mas, pra mim, significam tão pouco que eu prefiro não falar, cara. A gente sabe que é difícil se manter tanto tempo com o microfone no meio de comunicação, no ar, seja na TV aberta, fechada, no rádio, é muito complicado. se você fosse tudo isso que os dores de cotovelo falam, você não tava onde você tava. Você é bom pra caramba. Você sabe. Eu não sei se eu sou bom, Xene, mas, assim, eu tive três empregos na vida. Tirando a pizzaria que eu trabalhei pra entregar pizza lá nos Estados Unidos, que eu nem podia porque eu tava ilegal trabalhando, eu não podia, era visto de imprensa e o cacete. Então, só de não ter sido deportado, eu já tava bom. Mas, tirando a pizzaria que eu entreguei pizza lá por uns seis meses, eu trabalhei na Rádio Metrópole, em Salvador, que eu saí porque eu quis e vou voltar a trabalhar lá um dia. Ele sabe um dia. Vamos, vamos, vou. E ele sabe disso e toda hora, e estão me esperando. Então, assim, eu saí do Éder Luiz porque eu quis e vira e mexe a gente conversa sobre fazer alguma coisa junto e provavelmente eu vou fazer alguma coisa ainda junto com Éder Luiz no futuro. E no Esporte Interativo, onde eu tô, desde janeiro de 2016, desde janeiro de 2006, já se vão quase 20 anos, 15, 15, né? 15 anos. Então, cara, nunca fui mandado embora, tenho portas abertas por onde passei, eu acho que eu não sou, não devo ser tão ruim assim, não. Hoje eu sou muita gente boa, mas ruim profissionalmente não devo ser, não. Não vai dar tempo de falar da TV, não, mas depois você vai dar uma resumida. Aí é o seguinte, o narrador do dia anterior faz a pergunta para o narrador do próximo dia. Amanhã a gente vai estar com o Jorge Vinicius, inclusive descobri hoje que amanhã é aniversário do Jorge Vinicius e ele vai estar aqui na live. Grande o JV. Ontem, e tá mandando lá em Ribeirão Preto, viu? Falei para ele comprar a cervejaria lá que o negócio vai dar lua. Melhor que jornalista. Se ele quiser me colocar lá como terceiro, quarto narrador, eu não reclamo não, hein? Ó, é que eu falo para ele. Ó, o Canhão, primeiro ele falou que você foi repórter dele em Campinas, Rádio Educador, é isso? Isso. E aí ele falou assim, pergunta para o André se ele lembra a história de Curitiba que ele dormiu no Couto Pereira, na entrada do túnel onde entram os jogadores, alguma coisa assim. Ele falou assim, não sei se ele vai lembrar. Claro que eu não. Essa aí foi uma história, mas a pergunta é o espelho para narrar na TV. Qual o seu espelho para narrar na TV? Galvão e Luiz Roberto. Luiz Roberto, os dois são os meus para narrar na TV. Oxê, vale eu destacar uma coisa rapidinha, sem fugir, porque eu estou tranquilo, tá? Eu só tenho uma live a sete da noite lá com o Alessandro Nunes, que foi repórter do esporte interativo, da Transamérica lá em Santos. Poucas pessoas, poucos narradores me abraçaram quando eu virei narrador. Narrador de rádio, que eu viria a ser um possível competidor. Acabou que não virei, porque fui para a TV, poucos me abraçaram. Quem evidentemente mais me abraçou foi a de Luiz, meu chefe, e que me... O segundo deles foi disparado, Rogério assim, disparado, o canhão, disparado. Rogério me ligava no final de cada transmissão, Rogério me deu dica, Rogério... Rogério, além de um grande amigo que eu tenho, um baita profissional, foi um cara que me deu muita força. José Silvério, um dia chegou para mim, ô garoto, você está indo para a narração? Que legal, cara. Pô, estamos precisando de narradores. Pô, que legal, que bacana. E o Oscar Ulisses, um dia chegou para mim, você está narrando? Que legal. Pô, bacana. Tirando esse, nenhum deu força. Nenhum. Nenhum. Muito pelo contrário. E aí eu não vou... Tiveram os caras neutros, que aí, ok, o cara não foi também, não se sentiu a vontade para falar. Não estou falando que são todos culpados, não, tá? Não estou falando que tinham que abrir os braços para mim, nada disso, nada disso. Se ficaram neutros, maravilha. Mas eu tenho uns dois ou três que chegaram para mim, teve um cara num jogo que eu fui fazer em Americana que ele estava na cabine do lado, estádio Décio Vita. E a muletinha era abaixo de divisão da minha cabine para dele, da Transamérica para a cabine do lado porque eu não vou falar qual é a emissora. Esse cara não tinha muita relação com ele. E ele virou para mim e falou assim, você não vai fazer o jogo lá embaixo hoje? Eu falei, não. Você vai narrar? Vou. Uai, aconteceu alguma coisa na rádio? Alguém morreu? Não. Pô, então hoje eu vou narrar de costa. Hoje eu vou meter um espelho retrovisor aqui, ó, e vou narrar de costa para o campo que hoje vai ser mole. Vou tomar uma garrafa de pinga antes de narrar. Cara, começando, Copa São Paulo de futebol júnior de 2006, primeiro ano, 2005, primeiro ano que eu ia virar narrador, lembra? Esse jogo que a gente falou, 2004, 2005. E aí, pô, inseguro, saindo de primeiro repórter para virar oitavo narrador e só tinham três. Sabe aqueles negócios? Inseguro. E eu falei para ele, cara, e eu fui na hora muito, tive a consciência, eu falei para ele, falei, você precisa de alguma coisa? Quer que eu te dê um dinheiro para você comprar a garrafa de pinga? Você quer que eu te ajude? Eu não sei o que falar para você, querido. Mas esse é o tipo de apoio que eu recebi. Não de todos, evidentemente. Estou falando de um caso específico, de uns dois ou três que você vê aqui e pessoas que eu faço questão de dizer o nome, que me ajudaram. E o Rogério foi uma delas. Rapidinho, Couto Pereira, o Eder Luiz, numa época, arrendou a rádio educadora de Campina. E aí a equipe fazia um jogo aqui na Transamérica e a outra fazia lá na educadora. Esse narrador que fez isso com você, ele está nativo ainda? Está. Acho que eu sei. Mas vamos lá. Gosta de ser engraçado. Hoje quem narra de corte é você. Pronto, vai lá. Não tem problema. Aí, o que acontece? O Xene, aí, a gente, cara, era a época de moleque, cara. Era a época de voando baixo. Passava a noite no bar e no dia seguinte ia reportar o jogo e ia onde quer que fosse. E aí, e eu fui para o Valmir Jorge tomar uns negócios num barzinho que tinha lá perto de Congonhas. E no dia seguinte os dois iam viajar. No mesmo horário. Ele para Belo Horizonte para fazer Corinthians e Atlético Mineiro e eu com o Rogério Afi para fazer pela educadora lá em Curitiba, Curitiba e Ponte Preta. Então, a gente virou a noite. Viramos a noite, viramos a noite, tomando uma tal, não sei o que, pô, entrei num avião, velho, Curitiba, quando você entra num avião que você acha que você vai dar uma cochilada, pô, você acorda ou você já está em Curitiba? Pô, você já está em Curitiba e o voo era cedo, aí chegamos em Curitiba nove da manhã, eu jogo quatro da tarde, chega na porta do estádio, o estádio não está aberto, arruma um lugar para comer o negócio, enfim. Meio dia conseguimos entrar no estádio. A abertura só às três e meia da tarde. O Rogério foi para a cabine, eu desci, reporteiro, falei, vou tirar um cochilinho aqui. E a saída dos jogadores, ela estava coberta, tinha um, tipo uma porta de uma loja que traz ela para baixo, estava fechada. Então, tinha uma muretinha, muretinha aqui, fechada aqui o campo. Só que abriram, só que abriram para os jogadores poderem subir e tal, e eu dormindo. Se eu virasse meio centímetro para cá, eu caía lá embaixo. Olha que nego louco. E morria. E aí, cara, eu tirando um cochilão lá, eu usava uma boina, metia a boina na cabeça e ficava assim, e dormia, e o Rogério lá em cima, desesperado, querendo que eu acordasse, mas enfim, boas lembranças com o Rogério Assis, El Camión. Agora, duas coisas aqui, daqui a pouco nós vamos fechar. Você só vai fazer um resumo da sua carreira na TV, que é onde você está lá já desde 2006. Seis eu comecei a fazer trabalho para o Esporteiro Ativo, em sete começou a TV. Tá, pergunta para o Jorge Vinícius, o JV, que está mandando lá no grupo Tati de Comunicação, para amanhã ele vai responder. Você faz a pergunta para o JV. Eu quero perguntar para o JV se quando ele começou no rádio, também falavam que ele gritava muito porque o JV também tinha um pique lá em cima. Tem até hoje e uma energia, energia, é isso, é pesão de fazer o que a gente faz. E o JV sempre teve um ritmo lá em cima. se ele também foi criticado por causa disso. Tá, tem dois registros aqui para a gente finalizar. Primeiro, é um menino que eu adoro demais, gosto demais, me ajuda muito. E ele falou uma vez, rapaz, aqui, está falando dois profissionais, o André Costa trabalhou com o seu pai lá na Rede Brasil. Que legal. E ele tem uma revelação para fazer aqui. ontem eu dei bronca nele. Ontem eu dei bronca nele, ele não sabe porque ontem ele postou uma matéria do meu pai no Instagram, ele está cuidando do Instagram do meu pai e meu pai me falou é seu xará que cuida porque eu liguei para o meu pai, né? Falei, meu pai, quem que postou esse negócio aqui porque está errado? Aí ele falou, não, é seu xará lá na Rede Brasil, tal, que atualiza. Por quê? Porque era uma matéria que o meu pai fez por Fantástico nos anos 80 com os brasileiros que estavam no futebol da Arábia Saudita. Estava lá Didi, Rivelino, Rubens Minelli, enfim. E aí no título da matéria estava matéria com os brasileiros dos Emirados Árabes. Ah, era o país. Era o país. E aí eu liguei para o pai, tem que corrigir lá. Ele falou, não, pode deixar que eu avise o André. Obrigado, André. O André, ele cuida das redes sociais aqui também. Ele está falando que a matéria vai estar lá no YouTube. Eu vou te mandar o link também. Por favor. Duas últimas perguntas para o André Rene que vai comer o lanche. daqui a pouco ele vai estar em uma outra live. O pessoal está elogiando aqui a entrevista. O Gil Arruda, meu parceiro. O Spina te elogiando. Deixa eu achar a pergunta aqui porque o pessoal vai entrando aqui. Vamos lá. penúltima pergunta para o André Rene. Está aí o Charles, que é outro parceiro, batalhador também. Charles, a demissão do Silvério, ela me bate muito, muito fundo porque entendo que estamos vivendo numa pandemia, entendo que muitas pessoas vão perder emprego, quem sabe até eu, não sei. espero evidentemente que não, que ninguém perca na Tana, que ninguém perca na Globo, que ninguém perca em lugar nenhum, mas acho que sofreremos baixas no nosso mercado, mas a demissão do Silvério, ela me bate muito pesada porque ela pega o experiente, o, com todo respeito, idoso. E esse é um país que não respeita muito os idosos. e não é para fazer caridade com o idoso, não é isso. Não quero que o Silvério fique lá sem condição de narrar, pagando ele só porque ele, é melhor você pagar a multa, dar uma grana para ele e falar, meu, vai viver o resto da sua vida porque você não tem mais condição de narrar. Não é o caso. Ele tem condição, ele voa baixo ainda. Então, a demissão do Silvério, ela me toca muito profundamente porque ela mexe com o idoso, mexe com um cara que deu muito para o rádio, um cara que tinha 21 anos de Rádio Bandeirante. E eu acho isso, honestamente, uma puta sacanagem. Muita gente está associando o que aconteceu agora com o Silvério ou o que aconteceu com o grande Fiore Gilhorte. Infeliz coincidência na mesma emissora. Aconteceu com meu pai, na televisão. Talvez por isso comigo, Bata também, 23 anos de SBT e um belo dia o cara ligou e falou não precisa vir mais, não. É difícil, né, cara? E aí você passa o respeito, né? Enfim. A última pergunta para o André Renning na Live Narradores. O Vitício está fazendo. Minúcio, eu vou confessar para você que eu não ouvi. Eu estive no estádio quando eles estavam começando. O Marcelo Lima, eu sei que está lá, que é um outro campanheiro nosso de ir na Jovem Pan. Cobria Palmeiras comigo, ele cobria Palmeiras pela Jovem Pan, eu cobria pela Transamérica. E não vi ainda, mas eu acho que tudo que tiver uma linguagem diferente é o futuro. O cara pode não ter acertado a linguagem, o tom da linguagem, mas eu acho que o futuro é algo diferente. André, queria muito agradecer. Não dá para falar da sua trajetória no esporte interativo, mas está todo mundo acompanhando, torcendo para que volte logo. Aquele programa de entrevistas é que você fazia, mas ainda está passando, não está? Então, ele está. Era muito bom, eu gostava. Eu gostava do formato. em São Paulo, no HF, era a coisa que mais me dava prazer ali de fazer. Evidentemente que quando a bola rola, é legal você narrar o jogo. O pré-jogo, o pós-jogo, aí é meio mala, mas na hora que a bola rola é legal. Agora, o que me dava mais prazer além da bola rolar era fazer o meu programa de entrevista, porque eu aprendi muito com o programa que eu fiz e os personagens que eu levei. Mas chegou uma época que não dava mais e, enfim, a equipe de produção diminuiu, o nosso espaço também diminuiu. Mas tem várias edições dele lá no canal do No Ar com o Embraer Henning. E vamos ver, vamos ver se no futuro não dá pra voltar num formato um pouco diferente. Vamos ver. Qual a melhor entrevista que você fez ou a melhor resposta de um entrevistado que você teve nesse período? Eu tive entrevistas boas, hein? Eu acho que o Daniel Alves deu grandes respostas. O Daniel Alves falou do... Deu uma porrada no Maradona na entrevista que repercutiu no mundo inteiro que o Maradona foi responder porque ele disse que o Maradona não era exemplo de nada. Eu tive respostas boas do Filipão que estava desempregado e, enfim, tinha recém-voltado da China. A Leila Pereira deu uma entrevista, deu uma resposta pra mim que arrebentou lá na época do Palmeiras porque queria mandar o Alexandre Matos embora. Mas talvez a que tenha ficado mais no real pra gente foi a do Rodrigo Caio que ele deu uma entrevista e foi embora do São Paulo dois dias depois porque não dava pra ele ficar. Depois de tudo que ele falou na entrevista pra mim do São Paulo que tudo era culpa dele que, pô, então, que ganhasse sem ele. Ele meio que chutou o pau da barraca na entrevista lá no Anuar com o André Henning. Meu amigo, muito obrigado. Só fazendo registro quem não acompanhou tem uma matéria do nosso amigo da época de rádio Vanderlei Lima no UOL hoje exclusiva com Zé Silvério que tá lá em Lavras e falando que se der e tiver uma boa proposta ele volta e eu acho que ele vai. Você sabe, tem um cara aí que tá de olho nele faz tempo tomara que dê certo em virtude dessas pandemias da vida aí ele aparecer. Eu já ouvi falar nessa história. Mas é antigo. Aí quando ele foi pra cima criaram a equipe José Silvério blindaram o homem lá e infelizmente agora aconteceu o Zé Seria lindo, hein? Pô, seria muito bom. Muito bom. E tem Copa do Catar aí. Vai voltar. André, meu amigo de coração, obrigado. Faz tempo que a gente não se vê. Eu que agradeço, você fala dessa pandemia, desses cortes eu não tô mais lá em virtude da pandemia acabou o programa lá nossa amiga Elaine Trevisan não tá na Rede Vida também em virtude disso mas dias melhores virão a gente tá esperando a bola voltar a rolar fica com Deus te cuida toma seu vinho vai comer alguma coisa você tem a live daqui a pouco aí também onde vai ser a live quem quiser acompanhar uma sequência aí? mas você lá no Instagram lá no site lá no vai entrar lá no meu e vai ver que eu vou tá ao vivo é o Alessandro Nunes foi nosso repórter lá na Transamérica em Santos falou lá vamos bater um papo aqui lembrar o tempo vamos, vamos tô tentando atender todo mundo mas esse tipo de papo aqui ele é maravilhoso porque pô a gente lembra de tanta coisa obrigado Shane obrigado você eu que agradeço mais uma vez pela atenção pelo respeito que você sempre teve por mim desde quando eu cheguei no rádio aqui de São Paulo boa sorte parabéns pela sua iniciativa que você tá tendo aí ajudando colaborando os mais necessitados obrigado muito legal mesmo e boa sorte na TV não deu pra você falou uma hora não dá não dá fica com Deus aí até a próxima André obrigado se tiver tempo aí na pandemia a gente volta a falar tá bom depois a gente manda o link aí pro André vai subir tá aí na página também obrigado Andrezão obrigado tchau tchau esse André Renning nosso nono entrevistado na live Narradores aqui na China e no Campo ou seja no YouTube se tiver no YouTube se inscreve e curta a página então tá aí ó pra você amanhã a gente vai ter o Jorge Vinícius que trabalhou no Sport TV trabalhou comigo na Rádio Capital trabalhou na Rádio Record e trabalhou em tanto lugar legal na própria TV Globo e tá lá no Grupo Tati o JV vai estar 5 horas da tarde no Rádio Brasília aqui com a gente aí a gente vai viajar né por exemplo o André tá em São Paulo JV em Ribeirão Preto aí nós vamos com Carlos Batista o Batistão lá em Campinas da Band Campinas trabalhou em São Paulo também vamos saber um pouco mais do Carlos Batista faz o jogo aberto lá em Campinas tem o programa de rádio aí nós vamos pra sexta-feira pra Curitiba com um grande Temara no Zec meu amigo e sábado vamos para Belo Horizonte com a Isabelle Moraes essa menina também promissora da narração esportiva a gente tá tentando destacar todo mundo obrigado pra vocês que nos apoiam prestigiam comentam beijo pra Camila Garcia minha amiga querida que em breve vai estar nas cabines aí do Brasil e do mundo aqui Anderson Chene agradecendo a sua audiência e vamos que vamos vamos tocar o barco nessa época de quarentena espero que todos tenham gostado até aquele abraço encerrando a live aqui amanhã amanhã que dia que é amanhã gente quarta-feira Jorge Vinícius a partir das cinco horas da tarde tá bom Chene no campo informação com descontração também é aqui tchau gente obrigado